Eu já estou com a minha convidada especial no estúdio no dia de hoje, mais que especial, a pessoinha que eu conheci há pouco tempo. Esses dias a gente trouxe o André Ribeiro personal, né, no programa. Foi um bate-papo muito gostoso, bem descontraído, um amigo também, foi a primeira pessoa de academia que eu conheci. Mas hoje eu estou em outra academia, lógico. Hoje eu estou com a nossa querida e amada Érica, ela é personal, ela vai falar um pouquinho dela. Érica Bianca de Azevedo Tristão, ela tem 34 anos, educadora física em academia, se eu falar alguma coisa errada depois você me corrige, tá bom? E bacharelado, hein? Eu sou licenciada plena em educação física, eu tenho... Especialista em personal trainer, feminino, mulherada. Especialização em treinamento funcional, eu achei bárbaro isso. Especialização em reabilitação física. Érica, a Érica, eu falo que ela é um exemplo de superação e que milagres existem. Agora nós vamos conhecer um pouquinho essa menina de 34 anos e... Quando ela chegou aqui, foi assim, nossa, tal mulherão. Tudo bem contigo, Érica? Tudo bem, Tamiris. E você, tudo certo? Certo. Estou adorando ver você aqui no estúdio para a gente conversar um pouquinho sobre você. Ai, obrigado. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Eu tinha que convidar, porque você é o exemplo de superação. Conta um pouquinho para a gente, e depois a gente fala um pouquinho da academia também. Arondim. Arondim. Isso. Arondim. É o nome da academia. Comecei a frequentar agora também. Preciso perder uns quilos. E ela está cuidando de mim. E eu achei por bem trazer essa história para vocês também, que é muito bacana. Não é uma história feliz, mas o feliz é a superação. Vamos falar um pouquinho de você. O que aconteceu tanto com você? E que idade começou a arte esclerose dupla em você? Eu tenho esclerose múltipla. Começou aos 20 anos. Eu estava no primeiro ano de educação física, licenciatura, na verdade eu estava com 19 ali. E comecei a sentir uma dormência nas pernas, foram subindo. E aí quando eu fui internada e fui fazer os tratamentos, já diagnosticaram várias doenças que não eram esclerose múltipla. E aí por dois anos eu busquei tratamento para várias outras doenças. E aí depois de dois anos, um médico em Curitiba diagnosticou com certeza. Já suspeitavam. Daí já tinha várias suspeitas da esclerose também. Mas nenhum diagnóstico concreto. Um médico em Curitiba me diagnosticou. E nesse tempo eu não respondia a nenhum tratamento. Então assim, eu comecei com várias dificuldades no andar. Até que foi debilitando e eu perdi os movimentos. Totalmente? Da cintura para baixo eu tinha bastante dificuldade. Eu tinha bastante ataxia. Se você me olhasse na rua andando, parecia que eu tinha alguma paralisia cerebral. Alguma coisa assim. Mas era a esclerose múltipla. E daí o médico em Curitiba me tratava. Eu não respondia a nenhum tratamento que existia na época. E aí a minha esclerose era a mais terrível. Tem vários tipos, né? A minha era a mais terrível. A agressiva. A mais agressiva. E aí ele foi para a Alemanha num congresso. E ele trouxe o medicamento para testar no Brasil. E eu fui uma das participantes desse teste. Porque eu era uma paciente paliativa. Eu não respondia a nenhum tratamento. E a esclerose estava evoluindo muito rápido. Então provavelmente eu não ia aguentar muito tempo. E aí a gente entrou com esse medicamento. E eu já tinha colado grau em educação física com bastante dificuldade. Mas não desistiu. Mas não desistiu. Ali no sofrimento. Isso. Aí eu colei grau com bastante dificuldade no colo e tal. Foi uma situação bem emocionante assim. E daí com esse tratamento em 30 dias eu voltei a sentir os movimentos. Voltei a ter os movimentos um pouco melhor. Com 60 dias eu já estava andando. 90 dias eu estava me reabilitando na academia. Que foi o que me salvou. Agora o que que academia... Por exemplo, você. Você já tinha academia ou não? Você adquiriu essa academia assim que você estava bem? Exato. A esclerose múltipla eu voltei a andar. Eu já fazia dois anos que eu estava formada em licenciatura. Aí eu fiz minhas especializações na área de educação. Que é a parte da licenciatura. E daí eu fui fazer a adaptação no bacharelado. E aí eu me formei em bacharel. Já andando tudo bem. Já estava atuando um pouco assim como estágio na área. E daí eu me formei. E eu comecei a partir para o lado de personal. E aí eu fui me especializando. Fui fazendo especializações. E aí me despertou a parte da especialização em reabilitação. Por quê? A esclerose múltipla... O que me fez também voltar a andar... Foi eu estar fazendo a reabilitação dentro da academia. E não só com a fisioterapeuta. O que realmente me devolveu movimento. Me devolveu força, coordenação e desenvolvimento dos movimentos. Foi a academia. Foi a força que a academia me deu. Não só psicológica, mas também neuromuscular. Ela devolveu tudo isso que eu tinha de uma certa forma perdido. Ou ainda deixado com alguma debilidade. Agora o exercício físico para você foi fundamental. Fundamental. Sem ele, assim... Tem inúmeras situações engraçadas. Assim, a academia... A primeira vez que eu fui em academia... Eu estava começando a voltar a andar. Fazia, assim, cerca de quatro, cinco meses que eu tinha começado a andar. E aí eu fui com a minha irmã. E aí a gente começou a andar na esteira. De repente ela só puxou pelo cabelo. Assim, eu caí na esteira. Foi bem engraçado. É, daí a academia foi me devolvendo a musculatura. Através de exercício. Eu fui trabalhando a parte neuromuscular. Trabalhando força, resistência, coordenação. Através dos exercícios. Que daí foram sendo feitos de acordo com a minha dificuldade. Com a minha habilidade motora daquela época. E aí eu fui melhorando. E hoje eu sou 90%, né? 100% não. Porque a esclerose múltipla realmente deixou algumas dificuldades. Mas ainda assim eu consegui enganar muito bem. Porque com a educação física, com os exercícios, com a academia. Eu consegui ensinar outros músculos a fazer o trabalho daqueles que não fazem mais. Eu ensinei o meu corpo a enganar os outros músculos. E executar alguns movimentos que eu tinha perdido. Você fala assim que você não ficou assim 100%. Não, não fiquei. O que você sente de dificuldade? Hoje eu tenho bastante dificuldade de equilíbrio. Mas assim, se você me olhar, você não percebe. Claro que não percebe. Eu dou atividade, eu pulo. Ando de salto, pulo, corro, faço tudo. Mas assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Dificuldade no equilíbrio. Mas se você me ver dando funcional, você vai falar. Não é possível. Ela pula, ela corre. Não tem. Mas assim, eu pra mim, na hora que eu vou andar numa linha reta, alguma coisa. Eu tenho um pouquinho de dificuldade. De segurar uma perna só, um pouco mais de força em uma perna do que na outra. E algumas dificuldades daí com o organismo mesmo, né? Por exemplo, alguns órgãos não exercem mais a mesma função que antes. Ele não trabalha, mas 100% como os outros, né? É por aí. Mas você consegue... Sim, consigo ter uma qualidade de vida de... Tranquilo. Tranquilo. Graças à atividade física. Então, essa baixinha que eu falo, a cara é uma baixinha maravilhosa, poderosa. É potente, a mulher. Levanta de madrugada, você levanta cedo. Você é personal? Sou personal, tenho academia. Trabalho, eu me formei em Direito recentemente, então eu ainda... Ah, se formou em Direito também? Ainda exerço função no fórum lá, mas é por pouquinho tempo, né? Pouco tempo, mas exerço. Mas exerço ainda. E sou estagiária lá ainda, mas eu continuo com a academia, tenho personal. Começo às 5 da manhã, vou embora até tarde da noite. Atendendo a mulherada aí, deixando a mulherada com autoestima lá em cima, um corpinho legal e com bastante saúde, que é o mais importante da atividade física, né? Então, principalmente você que passou por tudo isso, você tem muito o que passar para as pessoas, né? A importância de um exercício físico, e não é aquele exercício físico uma vez por mês, né? Não. Mas é um exercício físico praticamente diário. Tem que ser diário, né? A gente tem que aprender... Para dar um bom resultado. Isso, a gente tem que aprender a trabalhar as dificuldades da pessoa. Aí tem pessoas que falam assim, ah, mas eu trabalho tanto, eu levanto caixa, eu subo desse escado o dia inteiro. Mas não é uma atividade física. A atividade física é tudo aquilo que sai da sua rotina e que é feito com... Mais intensidade. Mais intensidade e é feito com planejamento, entendeu? Então, assim, ah, você trabalha o dia inteiro subindo caixa, mas qual é o músculo que você não trabalha? Qual é o atrito que tem sobre aquela articulação? Então, nós vamos trabalhar dessa maneira para que você tenha um grande rendimento no seu dia, tenha uma qualidade de vida, um envelhecimento com qualidade, tenha saúde, bem-estar. Não provoque dor no seu corpo quando você estiver fazendo suas atividades diárias, seu cotidiano. Verdade, porque se há uma pessoa que fica pegando peso, trabalha só com caixaria, vamos imaginar, né? Sim. Só a biscada, ali você está cuidando bastante as suas pernas, né? É, fortalecendo a perna, o bumbum, né? Fica aquele bumbum lá, tudo bonitinho, trabalhado. Mas deixa de trabalhar os braços, deixa de trabalhar outra parte do corpo. Por isso que a academia daí, ela vai por etapa. Mas ainda assim, quando você faz essas atividades de trabalho, como você comentou agora, elas não são ordenadas para que trabalhe a musculatura de uma forma geral. Então, mesmo que você trabalhe aquela musculatura, perna, glúteos, no seu dia a dia, no seu cotidiano, ainda assim é necessário você executar os exercícios da academia de uma forma que for planejada para que você tenha um rendimento e força para o seu dia a dia, você não ter lesões, não ter dificuldade no andar, não ter problema no joelho, não ter problema no quadril, não ter desgaste, né? E é verdade, porque nós temos que trabalhar tudo. Porque na academia, sim, chega na academia, hoje nós vamos trabalhar a parte superior. É isso que fala? É, na verdade a gente divide por grupos musculares, né? E aí a gente trabalha de acordo com a necessidade e o planejamento do cliente. Cada cliente, ele tem uma necessidade, uma dificuldade. Então assim, por exemplo, uma pessoa que ela trabalha muito com o tríceps e o bíceps dela durante o dia. Nós iremos trabalhar dentro da academia tudo isso, mas de uma forma que não sobrecarregue, não dê estresse na musculatura, não caso de uma lesão articular para ela, para que ela tenha força e não tenha dores nas articulações. Então assim, a gente pode trabalhar aquilo naquele dia, mas de uma forma sem muita repetição, talvez, ou com uma repetição de resistência, de isometria para adquirir força, né? Então depende do que a pessoa quer. Então cada indivíduo tem um treinamento específico para ele. Não é um geral para todo mundo, não, tá? E todo mundo tem que trabalhar todas as partes do corpo, independente da sua atividade, do seu cotidiano. Até porque a atividade física, ela causa na gente um benefício que é os hormônios da endorfina, o hormônio da lisina, que aumenta a imunidade, que nos protege de muitas coisas. Inclusive, até do Covid, né? O hormônio da lisina, ele aumenta a nossa imunidade, e ele é um hormônio muito potente para que a gente tenha uma resistência contra o Covid. Olha aí, gente, quanta coisa boa. Muitas coisas boas. Tem gente que fala assim, o resultado, para ter um bom resultado na academia, você tem que sentir dor depois. É certo? Não, é assim, não que é errado e nem que seja certo. Na verdade, quando a gente sente dor, a gente até brinca na academia assim, existe uma dor do bem e a dor do mal. A dor do bem, é, toda a dor do bem, é aquela dor muscular que nos causa, logo após o exercício, entre 24 e 48 horas, mas é a dor em relação ao levantamento de peso, ou a repetição do exercício. Mas nunca uma dor em que ela seja persistente e latente. Então, essa dor tem que ser muito avaliada, né? Tem que verificar o tipo de atividade que você fez. E assim, a gente brinca sem dor, sem glória, essas coisinhas, esses clichês assim, mas é porque, na verdade, quando a gente faz atividade física para adquirir aquele músculo bem consistente, que a gente vê em vídeos, vê aqueles fisiculturistas tendo, a gente precisa sim sentir um pouquinho, não é que precisa sentir dor, mas a gente sente dor devido às lesões provocadas do exercício. E essas lesões são o que faz o músculo crescer. Lógico, sim, porque ali eu estou fazendo algo que não faz parte do meu dia a dia. É, mas... Você começa na academia, né? Isso. Então, mas não é uma lesão do mal, como as pessoas acham. É uma lesão justamente para que ela cause o crescimento, porque o músculo, ele precisa ter a contração, sofrer o atrito, ter a lesão, para que ele cresça de novo as fibras ali, de restauração, e o músculo ganhe definição e volume. Entendeu? Então, é por isso que existe esse termo aí, mas não quer dizer que você, todo treino vai ter dor, porque depende também do que a pessoa e o objetivo que ela quer. Tem pessoas que ela não quer ir para a academia para ficar grande e definida. Ela quer ir para a qualidade de vida. Então, não é interessante estressar o seu músculo a ponto de você vir a sentir dois, três dias de dor, entendeu? É verdade. Eu estou em busca de saúde. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Na verdade, você quer algo que não te traga dor durante a semana, durante o dia, durante o seu cotidiano, né? De preferência. Que cause endorfina. Imagina eu, né? Uma vovó aqui, né? Cheia de músculo. Ai, não, gente, não combina comigo, não. Eu estou em busca de saúde, o bem-estar, e saber que eu posso me movimentar em casa, que eu posso subir e descer a escada, não vou me cansar, que eu posso me baixar e não vou sentir canseira, né? Que vou fazer as minhas caminhadas, eu vou caminhar livremente, bem gostoso, sem me cansar também. É isso que eu busco. É, na verdade... E dormir bem. A academia, eu brinco que é para a gente ter, além da qualidade de vida, mas quando a gente tiver uns 90 anos, a gente não precisa pedir para ninguém amarrar nosso tênis. Nós mesmos colocar nosso tênis, e ir para a academia e caminhar e tudo certo, sozinha e ter independência, né? Não precisar que ninguém nos movimente, nos troque de lugar, né? Que nós mesmos consigamos fazer isso, ter um envelhecimento com qualidade de vida mesmo. E é verdade. Agora, para a gente aí finalizar nosso bate-papo, fala um pouquinho da academia, quando que você começou com a academia, os horários que você está na academia, você tem o Guilherme, você tem mais uma personal lá agora, né? Tem a Naomi e a Luana. Ah, é, tem mais duas. Então, é bem gostoso, gente. Eu comecei nessa academia há pouco tempo e estou gostando bastante. Eu que não... Eu gosto de ir num horário que não tem muita gente, tem o horário da muvuca, e tem aquele horário mais tranquilo. Eu sou do mais tranquilo. A parte da manhã. A parte da manhã, geralmente. Cedinho. Porque, assim, eu faço o meu exercício tranquilamente, tudo. E a professora está por aí, a minha personagem está por aí. Então, né? Não só ela, mas as outras também. Então, vai dando assistência para a gente. Qualquer dúvida, você já vai tirando. Isso é muito importante. Quanto tempo você está nesta academia? A academia, ela começou em dezembro de 2019. E aí, nós estamos até agora. A academia... Então, ela é nova. Ela é nova. É recente. É recente. Equipamento tudo novo. Equipamento de qualidade. Ambiente familiar mesmo. Bem gostoso. Tem... A gente acolhe as crianças lá. A gente dá um acompanhamento lá para as mães que têm as crianças. É claro que a gente dá uma orientada no horário ideal, né? Enquanto vai mais e as crianças brincam. A gente coloca as crianças lá no cantinho brincando. A gente dá uma assistência. Não é um lugar muito cheio. Não tem muita gente. Nós fazemos atendimento de personal. Também tem academia livre. Temos dança e funcional lá. Estamos com alguns projetos para esse ano de 2021. Mas ainda com a pandemia ainda é um pouquinho difícil de estar executando. Porque tem que entrar todo no protocolo, né? E nós trabalhamos... Abrimos das seis da manhã às onze. E voltamos às quinze até às vinte e duas horas. Aí sempre tem um profissional. Todos eles são formados. Todos eles têm CREF e têm especialização. Então é uma academia bem consciente da responsabilidade de cada vida. Da qualidade de vida, da saúde de cada aluno ali dentro. Agora, por que você ficou mais para o ladinho das mulheres mesmo? Então, eu sou baixinha, né? Na hora que você me viu, você me viu de salto e deu até risada. Deixa eu te perguntar. Quanto tem de altura? Eu tenho quarenta e oito e meio. Não tiro meio, por favor. Faz falta. É... A minha filha que faleceu também é assim. Ela tinha esta altura também. E ela falava assim, mas eu não tiro cada centímetro. Eu coloco um e quarenta e oito ponto, não sei o quê, não sei o quê. Porque já sou baixinha. Se eu me dei um centímetro. É diferença, faz uma diferença. Verdade. É, então. Eu sou um pouquinho pequenininha. E eu tenho, assim, para auxiliar os homens, eu peso quarenta e quatro quilos. Como que eu vou auxiliar um homem? E eu, assim, eu tenho comigo um pouco de mais facilidade de me relacionar com as meninas em relação a estar dando treino. Eu gosto de estar apertando. A mulher de ter contato. Mas não no lado de malícia. E com o homem, obviamente, eu não vou ter essa liberdade. Então, eu vou ficar um pouco constrangida. Eu vou causar constrangimento também para ele. Então, assim, eu não tenho... Não foquei em me especializar em treinamento masculino. Não que eu não saiba dar. É claro que eu sei. Claro. Mas ainda assim, a minha especialização, os detalhes do organismo feminino, da musculatura feminina, do treinamento feminino. Eu me especializei e busquei estar estudando para que eu possa dar uma qualidade no treinamento da mulher mesmo. Eu gosto de estar pensando qual é o momento dela, se ela vai estar no período menstrual dela, qual o exercício que vai poder ser feito naquele momento para ela, que não vai causar dor lombar, que não vai causar dificuldade para ela durante o dia, um mal estar. Então, não é só isso. A mulher, ela tem a particularidade feminina dela, um desenvolver do músculo diferente do homem. Um tipo de planejamento da atividade física específico para ela. A mulher, ela é toda delicada, né? Então, ela precisa desse... Embora eu não seja muito delicada, meus alunos vão falar isso, mas o treinamento tem que ser um pouco mais específico mesmo. É diferente de um treinamento para homem. Ah, a Flávia vai falar assim, ah, é... Não. É a profissional. E você quer resultado. Então, como dizem, é sem mimimi. Sem mimimi. Deixa teu contato. Meu contato é 999625253. Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo Instagram, ericabiancaat. Pelo da academia, AC Iron Dean. Pode entrar em contato com a gente. Pode estar nos visitando. Estamos lá para atender vocês. Pessoal que tem um pouco de dificuldade aí para andar. Se quiser algum personal para reabilitação, também atendo. Atendo outras pessoas que têm esclerose. Atendo bem dessa parte. Atendo outra pessoa que tem esclerose múltipla. Atendo outra pessoa que teve AVC. Então, eu trabalho com essa parte de reabilitação mesmo. Trago resultado mesmo. Porque a minha especialização traz isso para mim. Então, assim, estou à disposição de quem precisar. E também da parte emocional. Que a atividade física traz tanta alegria para a gente, né? A gente tem que ir com muito amor fazer. É excelente, gente. É muito, muito, muito bom. Eu trouxe ela por esse motivo. É o diferencial dela, né? Ela cuidar das mulheres. É muito bom. Tem eu e outra lá que começamos, né? Tem. Mas ela é muito bozinha também. Ela vai lá. A gente fala para ela, tá? Miri, senta aqui. Eu vou apertar você aqui. Nós vamos fazer tantos exercícios. Você vai pular aqui. Aí ela faz tudo o que nós mandamos. Sou bem obediente. Obediente. É claro que eu quero bem-estar. Porque com a pandemia, a maioria engordou, né? A maioria. Todo mundo. O sedentarismo, né? A gente fica em casa. Exatamente. Ficou dentro de casa. Ainda está. A ociosidade de ficar em casa e não ter o que fazer nos faz pensar mais em comida, em se alimentar, em ocupar. Ansiedade faz a gente comer mais, né? É. Hoje eu tinha uma pessoa lá que ela falou assim, Eu engordei muito na pandemia, né? Engordou 15 quilos. 15 quilos. Faleceu o pai, né? Acho que foi isso, né? E daí veio a pandemia. Então, diz que juntou as duas coisas. E infelizmente isso acontece. Então, vamos perder aquilo, né? Vamos eliminar. Não perder. Eliminar. Daquilo que você, né? Está afim mesmo de eliminar na academia. Queimar gordurinha. Queimar gordura. Que Jesus abençoe grandemente. Obrigado. Muito obrigada. E te agradeço. Uma honra estar no seu programa. Muito obrigada mesmo. De todo o coração. Honra para nós ter você aqui. Obrigada. Essa menina maravilhosa que é a superação em vida. Eu vou para o comercial. Eu volto já já com vocês. porque eu tenho culinária para vocês, pessoal. Volto já.